Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, representante do comics Estamos aqui novamente, calmamente voltando a criar conteúdo por YouTube Hoje vamos falar sobre Black Idol mais uma vez, só que dessa vez com spoilers E vamos também abordar o que aconteceu na cena pós-créditos, vamos explicar ela, tá? Então antes de qualquer coisa, já faz aquela moral pra nós, já se inscreve aqui no nosso canal Já deixa aquele like poderoso que ajuda a gente, porque você tá ligado? Que é nóis, que saudade que eu tava de falar isso Meu editor, toca pra nóis Galerinha, Viúva Negra tinha tudo pra ser uma baita história de encerramento Pra Natasha Romanoff, mas o que eu vi tava bem distante disso Pelo visto, a Marvel ainda não aprendeu a trabalhar, a desenvolver suas heroínas em seus filmes solos Vídeo exemplo de Capitão Marvel, que enfim, pra mim é um filme tanto quanto esquecível Eu creio que a expectativa de todo mundo sobre esse filme era conhecer sobre o passado da Viúva Negra Era que fosse mostrado esse momento, essa transição entre espiã e a gente da SHIELD Essa desconstrução dela como vilã e essa construção de heroína vingadora Como vocês bem sabem, esse filme se passa temporalmente após os acontecimentos de Capitão América 3 Guerra Civil O filme começa com um flashback até que legal do passado da Natasha No qual mostra ela e a sua irmã, a Elena Belova Vivendo aí uma família que é forjada, que no qual tem a Melina e tem o Guardião Vermelho E cara, nós já temos aí de cara uma cena muito legal de ação, uma cena de fuga Eles estão fugindo da SHIELD e acabam se encontrando com o Dracoff Que é o cara que comanda a sala vermelha E a partir daí a gente tem o início da trama do filme Essa passagem pelo passado dela foi muito interessante Porque ele deu pra notar ali o quanto naquele momento as meninas eram apegadas à família Apesar de que a família era uma família forjada Porra, essa é hora de receber mensagem, parça Mas enfim, então logo após isso a gente é recentralizado na história A gente volta pra Natasha nessa questão após os acontecimentos de Guerra Civil Ela tá fugindo do governo americano por conta do tratado de Sokovia E nesse momento assim, nessa questão dela de estar fugindo Ela recebe o contato da sua irmã, a Yelena No qual esse contato a coloca na mira do vilão Taskmaster E a partir daí a trama começa a se desenrolar O filme em si ele é bem recheado de ação E isso não dá pra reclamar E tem bastante cenas legais de ação E a gente tem uma dosagem, uma passagem entre ação e humor muito legal A Yelena Belova, ela tem uma grande exposição nesse filme Talvez pelo fato dela ser a próxima Viva Negra Coisa que já foi até afirmada pelos diretores da Marvel Fato é que a personagem da Florence Pug Muitas vezes teve mais protagonismo Do que a própria personagem da Scarlett Johansson Que na minha cabeça não fez tanto sentido De fato, isso foi o que mais me incomodou O filme era pra ser um encerramento digno pra Natasha Uma passagem de manto dela pra Yelena Só que no meu ver, esse filme serviu mais como um fanservice gigantesco Foi mais um apelo à memória afetiva do fã da Natasha E um trampolim pra uma mais nova ter essa inserção No universo cinematográfico da Marvel Eu já não via tanto sentido em você ver um filme de origem De um personagem que a gente sabe que está morto no futuro Porque isso tira completamente o peso dramático Das grandes cenas do filme Porque a gente sabe que a Natasha irá se salvar A gente sabe que a jornada dela vai seguir após esse filme Então em tese não há ameaça que vá derrubá-la E também da forma que eles falavam da sala vermelha Da forma que apareceu no trailer Eu pensei, porra, vão abordar isso pra caralho Eu pensei que ia aprofundar bastante isso na cama Em resumo, o que eu esperava que eu achei que ia ser Creio que todo mundo achou que ia ser Seria um filme de espionagem E no fim acabou sendo um filme sobre o amor da família Por que choras, Dominique Toretto? Contudo, a química entre a Natasha A Helena, a Melina, o Guardião Vermelho Realmente foi muito legal de ver eles contracenando O jeito como eles iam do cômico ao emocionante Realmente era legal e admirável Falando em admirável Eu deixei o vilão por último Porque o treinador é um baita personagem dos HQs E eu tava realmente curioso Pra ver como ele ia ser inserido e adaptado nas telonas E eu confesso, eu tenho que dizer que eu tô Decepcionado E se você parar pra pensar A primeira aparação dele em tela Foi impactante Deu pra dar aquela arrepiada, tá ligado? Porque parecia um desafio e tanto pra Natasha Porém, na minha concepção Ele foi colocado de lado algumas vezes Sendo que dá pra você ter explorado ele De uma forma muito melhor Porque como eu disse Ele se mostrou realmente um oponente interessante Forte Até porque ele realmente é um vilão foda Pra quem não o conhece Nos quadrinhos ele era um agente da SHIELD Que entrou pro programa do Super Soldado Inclusive, todo mundo entra pro programa do Super Soldado Porra, você entrou pensando numa esquina Oi, você quer tomar o choro do Super Soldado? Oi, toma aí Enfim Ele ganhou umas habilidades A mais notória delas É essa super memória fotográfica Que o permite replicar Os movimentos de luta De qualquer oponente Então você pensa Caralho Ele consegue imitar A luta de todo mundo E significa que Ele é praticamente impossível De ser derrotado Porque ele sabe Que é o movimento que você vai fazer E vai replicar contra você Então você pensa Pô Agora a Natasha tá lascada Vai ser Da hora Com um vilão desse Era a cereja do bolo Que faltava Pro filme Certo? Era o imediante que faltava Pra dar aquele Aquele genicicó Aquele tompero Sabe? Aquela chuchada No roteiro Pra ser um puta filme Certo? Errou! Além do treinador Não ser explorado como devia O bote que revelou Quem era ele Não convenceu ninguém E pra ser sincero Era previsível Além do fato De que ele não foi explorado O Dracov também não foi explorado A sala vermelha Também não foi explorada Num contexto geral Era muita coisa Pra ser explorada E não dava Ainda assim Sobre o Taskmaster Nessa questão De você não conseguir abordar Da profundidade Não conseguir explorar Muito bem Cada personagem Seu arco próprio E depois como um todo Assim que descobriram Quem era A pessoa por baixo da máscara Que é a filha do Dracov Na minha concepção Perdeu sentido Porque ela tinha potencial Pra ser uma ameaça futura E ficou claro Naquele momento Pra mim Que ela seria derrotada E a partir do momento Que ela foi derrotada E ela perdeu o controle mental Ou seja Ela virou boa Então na minha concepção Eu pensei Caralho Eles tinham potencial Pra ter um puta vilão E se caso matassem Ou derrotassem Do Dracov que seja Você tem Um plano aberto Pra usar esse personagem No futuro Como uma potencial ameaça Pra equipe Que vá enfrentá-lo Seja Vingadores Seja os novos Vingadores Seja A gente está shield Enfim Mas a única coisa Que passa em relação A isso Na minha cabeça Deve ser por causa Da cena pós-créditos Na cena pós-créditos Temos a Valentina Alegra de Fontaine Interagindo com a Helena Belova Em frente ao tumulo Da Natasha Ela entrega uma foto E diz que o Clint Que é o Gavi God Foi o culpado Pela morte da Natasha E tudo leva a entender Que a Helena vai partir Pra cima da porrada Com o Gavi God Vamos trabalhar Com fatos agora Caso você não se lembre A Valentina É aquela personagem Que apareceu Em Falcão O Soldado Invernal Recrutando o John Walker Primeira coisa de tudo Essa cena pós-créditos Ela seria a introdução Da Valentina No UCM Só que o filme Acabou sendo adiado E sofreu com regravações Pra não atrapalhar O planejamento Que Falcão O Soldado Invernal Estava tudo certo Ela acabou aparecendo Lá primeiro Só que ela apareceria Lá depois Tanto que tiveram Que mudar o contexto No qual a Valentina Apareceu lá Mas eu creio Que a ordem dos fatores Não vai alterar esse produto Enfim A gente sabe que A Helena Belova Vai estar trabalhando Com a Valentina A gente sabe Que a Valentina Recrutou o John Walker Então Não é nenhum absurdo A gente deduzir Que também A treinadora A taskmaster Possa ter sido Recrutada também E você somando Esses fatores A gente chega Qual produto Que os Thunderbolts Estão vindo Oi Apesar de não ser Algo confirmado Não dito Pelo pessoal da Marvel Somando esses fatores A gente chega Nessa conclusão Que é um tanto quanto Óbvia É um renascimento Digamos assim Pra franquia Porque querendo ou não A partir do momento Que você se desprende Da sua trindade Dos Vingadores A gente teoriza muito Sobre o futuro Do universo da Marvel Então o universo da Marvel Tem que se reinventar Creio que os Thunderbolts Vai ser uma coisa Realmente muito interessante Pra sequência desse universo Pra quem não os conhece Os Thunderbolts São uma equipe de vilões Que agiam Como heróis Na ausência dos Vingadores Que aparentemente Estavam mortos Os Thunderbolts Reunidos pelo Baron Zemo Estavam agindo como heróis Pra conquistar Uma posição de poder No governo Só que alguns Realmente começaram A ficar bonzinhos Então eles passaram A agir mais como anti-heróis Do que como vilões infiltrados Personagens como Baron Zemo Vilva Negra Treinador Justiceiro Demolidor Gavião Arqueiro Hulk Vermelho Que é o General Ross Luke Cage Deadpool Etc Esses personagens Que eu citei Já integraram Alguma formação Dos Thunderbolts E são personagens Que de alguma forma Em alguma mídia A gente já conhece Então Dá pra introduzir Esses personagens Que ainda não fazem parte Do UCM Nessa equipe Então agora Minha negada A gente tem que se preparar Pra um monte De teoria Que vai explodir A cerca do UCM Até porque A gente tá chegando No final Da série Glock Que deve ser a série Que vai abrir o leque De possibilidades Pro multiverso A gente vai ter O Minha Aranha No final do ano Que deve ser A trama Que vai Dar essa consistência Pro multiverso Na Marvel A gente vai ter O Arif Que vai ter As realidades alternativas Enfim A gente tem muita novidade Pela frente Então se preparem Pra teorizar E viajar Nas futuras possibilidades Do universo cinematográfico Da Marvel Entre boas cenas de ação Misturada com ótimas cenas de humor Ótimos personagens apresentados Porém Uma dificuldade imensa Desenvolvendo seus arcos pessoais E o roteiro Como um todo Que ficou um tanto quanto falho Cheio de buraco Eu classifico Viva Negra Como uma boa ideia Mal executada Que acabou não passando De um gigante fanservice Uma pena memória afetiva De quem sente falta E gosta Da Natasha Manoff E a Viúva Negra Que acabou servindo Só como um trampolim Pra Helena Belova Esse filme Na minha concepção Foi só isso A gente está acostumado Com o alto padrão Da Marvel O alto padrão de qualidade Enfim Esse filme pra mim Foi no máximo Mediano A minha nota Pra esse filme É nota 6 De resto é isso rapaziada Muito obrigado Pra quem ficou até aqui Muito obrigado Pra força de vocês Deixem o like Se inscrevam no nosso canal Semana que vem Eu estou aí de volta Valeu Falou E é nóis E é nóis Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma